Eu estava fazendo uma reflexão outro dia, que muita gente tem... Vamos ver o que você acha disso. Muita gente reclama e fala, porra, porra, Michel, saudade CS raiz. Saudade hoje é tudo ruim, hoje, nossa. Sabe, não tem esse cara saudosista? Tem, tem, tem. Que aí eu falei assim, o que eu, o que você causou, né? O que isso aí, o que está na tua tela aí, causou, é que hoje, você, a sua referência de CS, é isso. É o cara jogando um 5x5 competitivo, num mapa competitivo, jogando um CS, que é o CS mais chato do planeta. Isso não vai te alegrar, isso não... Você pode até ganhar a partida, tu vai ficar puto com um amigo seu que flechou errado. Tu vai ficar puto com o cara que não te deu o cover plantando. Isso daí não é CS legal, isso daqui é CS chato. O que eu acho que não existe hoje, é o rolê de você jogar um CS. Você abrir, e o cara, ah, porra, mais saudade de Fight for Day. A Fight for Day, o Itaí, cara. A Fight for Day existe no CS Goal. Só que tu não quer mais ficar dentro de uma piscina, jogando a gaia pra cima e dando risada. Porque tu quer ser o Simple, tu quer ser o novo Colzeira. Tu quer ser o que você nunca vai ser, muitas vezes, nesse sentido, velho. E aí, ninguém, ah, pô, que perda de tempo. Tu tá jogando 32 caras junto. Se você morrer, você vai ter que ficar assistindo os outros jogar. Nossa, era mó missão isso, velho. Mano, mas manja, o cara não quer... Foi nessa aí que eu me tornei um baiter, Gal. Então... Eu queria aproveitar meu tempo em todo. O camper, não existe mais o camper, que ele quer ficar camperando atrás da caixa pra não morrer. Porque, saca, o que mudou foi isso. O que mudou é que a vitrine dos jogos competitivos foram botar a competição. E aí, os caras mataram o entretenimento dos jogos. Se você entrar... Você quer se divertir? Ah, nossa, Gal, voltei a jogar CS. Que dica que você me dá? Ah, cara, não clique no botão matchmaking. Não jogue 5x5. Vai jogar gun game, cara. Vai jogar corrida lá de armada. Tu vai rir pra caramba. Pinar pra caramba. Dar risada. Jogar lá 3, 4 corridas. Matar a sua vontade de dormir feliz, velho. Porque se você clicar no botão MM, você se fodeu, cara. E você vai virar e falar que o CS não é mais legal.